Deixei a cidade, voltei pro sertão Fui ver minha casa na velha fazenda Um mancho a moenda e um velho galpão Cheguei de mansinho, olhando pros lados Meus olhos molhados de tanta emoção Passei a sequinha de arame farpado Contigo encorpado, meu rosto explicando Na porta do rancho, bendito a soleira Esparrei na roseira, dormei no arranhão A linda roseira de rosas vermelhas Puxava a orelha do filho fujão Passei a saleta e fui pra cozinha No canto ainda tinha um velho fogão Olhei pras flareandes, meus olhos pararam E os meus pés ficaram pregados no chão Teve na parede um rosto traçado E há tempos passados um fris de gravão O tempo e a chuva molhou o revoque Que fez o retorque com tal perfeição Que fez a criança e encontrou a banda O pano da santa segura em suas mãos Seus olhos estavam radiantes de brilho Segurando o filho e dando a bênção Fechei os meus olhos E zei para ela Ficada na tela da minha ilusão Pois minha querida, meu grande tesouro Você é de ouro e não de carvão Do mundo onde ando, de loucas estradas Eu sei, não sou nada sem sua proteção